Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área trazendo para vocês mais um vídeo e olha aí, 1.53 Open Beta. Esse vídeo, eu pensei bastante se eu ia liberar ele ou não aqui no canal, porque eu gravei ele já faz uns dias, mas eu decidi liberar esse vídeo, principalmente pela forma daqui, da ideia que eu tive de fazer esse vídeo aqui, eu queria ouvir a sua opinião. É mais para ouvir a sua opinião, não para você concordar com a minha opinião e nem, se quiser também desconcordar, fique ao gosto do critério de cada amigo, mas sempre com respeito, educação, todos nós podemos concordar e desconcordar de tudo. Bom, 1.53, é isso aí, Open Beta. E você é meu convidado a se inscrever aqui no canal, deixar o like e comentar, principalmente comentar. O pessoal não faz nem 10 dias, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, 10 dias que eu soltei um vídeo aí no canal falando do 1.52, nós fomos pegos de surpresa. E antes desse vídeo 1.52, tínhamos já feito um vídeo, um mês atrás, 1.51. Então, vamos já, vamos começar o vídeo falando assim, né, eu sou super a favor das atualizações, não sou contra, acho muito top, muito legal, porque eu vi o jogo já tem 12 anos, né, e eu jogo há mais de 10, tenho muita coisa legal, muita coisa legal. Os amigos que talvez jogam o Euro Truck a partir de 24, ou que começou em 23, eu jogo há quase 11 anos, vamos dizer, quase, e nós que jogamos há mais tempo, pegamos o jogo que hoje tem muitas coisas, muitos recursos, e não tinha qualidade de imagem, entre outras aí. E é muito legal, né, pessoal, é muito, muito, muito legal mesmo. Aqui, não vou falar que está descontrolado, porque quem sou eu para dizer que está descontrolado, eu não vou falar que está certo, não vou falar que também está errado, mas muito atropelando, eu acho que as atualizações estão se atropelando, só isso, tá? Não vou nem falar referente aos modes que parem de funcionar, que você tem que atualizar. Então, premissa aí, eu sento aqui, vou atualizando, apesar que você é sincero, hein, na 1.52 que veio, tem mode que eu mal atualizei e nem joguei. Se eu fosse para 1.53, que eu não fui, diferente de antigamente, a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, vamos lá. Então, eu acho que as atualizações estão se atropelando, por quê? Estávamos na 1.51, a gente não sabe qual é o processo que a excessa está seguindo, se é para vender mais, se é para pôr promoção, se é para que... Eu não sei. Estão na 1.51, nós saímos na 1.50, fomos para 1.51, beleza? Levou um tempinho. 1.51, você já via notícias, tanto na Steam quanto no blog, 1.52 e ao mesmo tempo falando da 1.53. É só um atendimento, um entendimento meu. O que veio na 1.52? Por que não, então, tudo na 1.53, né? O que que veio na 1.52 atrapalharia em vir junto com 1.53? Qual foi a ideia? Por isso que a gente fala, não sei, a gente não sabe qual é a ideia, né? Até quando a gente começou a falar aí dos vídeos, muitos falaram, ah não, 1.53 só para lá no final do ano. No final do ano nós já estamos praticamente, né? Mas também o final do ano que nós pensávamos era dezembro. Uma Open Beta em dezembro e liberaria depois oficial em janeiro de 25, mas não, já veio uma em cima da outra aí. Nem 10 dias já saiu de uma versão para outra. Aqui é opcional, né? Você vai entrar na Open Beta, você não é obrigado a jogar, né? Mas pode ser que essa oficial venha só em dezembro. Agora a gente fala assim, pode-se ser que venha em dezembro, pode-se que venha em janeiro, pode-se que venha amanhã. Depois amanhã, não sei. Porque não vem nada assim que... É legal a atualização? Mais uma vez eu bato na tecla. Super. Porque o que eles estão fazendo aqui, né? Vamos lá. É, vou passar, vou ver se eu consigo... Aqui. Aqui, eu vou ter que... Ó, aqui são a... O objetivo desse vídeo não é tanto falar focado na atualização. É mais expressar a minha opinião e ouvir vocês. Então, eles estão retrabalhando a Alemanha toda, pelo que dá para entender. Porque todas as atualizações eles estão mexendo em algumas cidades. E deixando ela o mais próximo, mais bonito. Isso é top, galera. Sensacional. A gente estava fazendo live esses dias aí. Eu falo esses dias porque o intervalo da live para o vídeo que eu estou gravando é um dia, né? Do tempo que você está vendo o vídeo, eu não sei. Do tempo que eu soltei esse vídeo, eu também não sei. Mas a gente estava rodando ali, fazendo evento. E estávamos na Alemanha. E dá para ver nítido, né? A diferença das cidades mais antigas. Das cidades que estão lá. De quando o jogo saiu. Que nunca fizeram. Que nunca mexeram. O que eles estão repaginando. O que eles estão reformulando. Muito, muito top. E aqui dá para você ver nas fotos. Muito bonito, né? Muito bonito mesmo, né? Se fosse a gente entrar no jogo e fazer aqueles vídeos comparativos do que é hoje, do que está, do que é, do que era, do que está e do que está para vir. Ou do que você tem antes da atualização e depois da atualização. Olha que top isso aqui. Isso aqui, quando você passa a noite, acende isso aqui, né? Não fica assim. Tem um vídeo da SS mostrando que o caminhão passa ali durante o dia uma coisa, da noite a outra. Isso é legal. Bacana. Mas será que não dá para vir tudo depois? Não sei. Bom, pelo menos eu acho, né? A pergunta que fica. Veio também o Volvo, né? Relacionado aos caminhões, sempre aquela mesma coisa, né, pessoal? Cadê os novos caminhões da Volvo? Cadê o novo Iveco? É o... Não tem, podia vir, eu acharia muito legal. Não tem, então... Mas é legal, mexeram aqui no caminhão, mexeram mais bonito, mexeram a parte de chassi, mexeram no interior dele, textura, né? Ó. Eu olhando assim, praticamente eu não vejo nada, mas talvez pessoas com um olhar mais clínico, mais detalhista, possa até dizer. Ou talvez nós, quando entrarmos no jogo e configurar o caminhão, talvez nós enxergamos melhor isso. Não sei. Aqui, eu... Isso eu vou ser sincero. Ou eu não entendi. Eu vi vários. Vi duas, três vezes. Ou... Não sei. Eu... Estou sincero. Ou eu não entendi, ou pra mim não teve... Não mexe em nada. Porque é simplesmente o quê? A gente vai lá e faz um ajuste. Né? Só se eu entendi. Assim, você faz as mudanças. Ele marca um ícone, identificando que você fez a mudança. Só se é isso. Na hora que eu clicar nesse ícone, eu tirar, ele volta ao padrão. Só se for isso. Porque antes, quando a gente fazia as configurações... Quando a gente faz as configurações lá, seja em qualquer coisa, você tem a opção lá. Voltar ao padrão, só que volta tudo, né? Não sei. É isso que eu entendi. Eu fiz uma alteração aqui na parte de transmissão. Mas eu quero que volte ao padrão e eu desmarco. Só porque ali tá... Eu coloquei a transmissão automática, né? É automático. Se quiser eu desmarco, ela volta. Não sei se é isso que eu entendi. Mas beleza. E por último aqui, a câmera. Eu também acho... Não sei. E você tem agora... Eu não sei se é isso que eu entendi também. Às vezes a gente entende errado. Por isso que eu tô falando. A gente tem a câmera 1, câmera 2. Câmera interna e câmera externa. As demais câmeras quase não vão entrar em detalhes. 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Aí eu tô... E tem dentro da cabine. Eu posso mexer o mouse pra esquerda. Pra direita. E pra esquerda. Pra ver os retrovisores. Ou eu configuro um botão. Que eu clico no botão e ele vai direto pro retrovisor daqui. Ou ele vem direto pra cá. E tem o giro do volante. Eu giro a câmera. Pelo que eu entendi aqui, a câmera vai... Voltar. Mais lenta, mais rápida. Ou eu tiro e mantenho com todo... Tu fala assim, eu li ali, né? Fala que você tem todo o controle. Se você não quiser. Bom, só no jogo mesmo pra me testar. Pra me entender. Ir pra Open Beta. Ou ir pra uma oficial. Porque quando for oficial não tem jeito. Eu não volto. Eu não volto versão. Se o jogo amanhã for oficial, eu não volto. Bom, é isso que tem na 1.53. Tá, pessoal? É isso que veio na 1.53. Aí eu falo assim. Mais uma vez. É legal a atualização. Sensacional. Sensacional. É top. Sensacional. Mas são coisas que estão se atropelando. E a gente não tá entendendo. Então, assim... Pra não trazer só a reforma lá da cidade da Alemanha. Vamos colocar isso. Vamos colocar aquilo. Sendo que tudo isso podia vir... Já ter vindo na 1.51. Podia ter vindo na 1.52. Porque na 1.52 também veio. Alguma coisa relacionada ao ajuste. E você agora na 1.51 vê que negócio que você escreve lá. A pesquisa. O que você quer. Não quer você ficar procurando. Ah, motor. Ah, retrovisor. É. Não sei, pessoal. Bom, espero que... Sinceridade, eu tô assim... É a minha opinião. Está se atropelando as atualizações. Sou super a favor das atualizações. Acho muito top as atualizações. Que nem eu falei no comecinho do vídeo. Antigamente, eu ia logo de cara. As atualizações eram até um pouco mais... É um pouco demorado, né, pessoal? Era 3, 4 meses de uma atualização pra outra. Quando nós entrávamos numa Open Beta. Era um mês, dois meses. Até o pessoal ficava... Não, você sabe quando vai vir. Porque, sim, realmente demorava bastante, né? Agora, tem que ser pouco lá. Mas, peraí. Você falou que demorava muito. Eu acho que você estava se atropelando. Sim. Não está tendo um meio termo entre uma coisa e outra. E vem as atualizações. Às vezes, demorar pra vir uma atualização. De alguma coisa. Mas, quando vinha... Tinha que trazer sempre algo que valesse a pena aquela atualização. E, quando entrávamos, sim, na Beta. Demorava muito pra vir o oficial. Aí que está hoje, né? O termo, né? Onde nós achávamos que poderia... Entrou numa Beta. Ficasse ali. Intervalo de algumas semanas. Até um mês. Não. Aí demorava dois. Até três meses. Dependendo. Nessa atualização. Agora, as atualizações estão uma em cima da outra. Eu não sei quando vai ser a oficial. Se vai ser a semana que vem. Se vai ser daqui a dez minutos. Se vai ser só no ano que vem. No caso, janeiro. Não sabe? Eu acho que não vai demorar, tá, pessoal? Porque não é nada estrondoso. Desde que eles já tenham terminado lá. Trabalho nas novas. Sabe que, às vezes, eles liberam aí. Ainda tem algum ajuste. Alguma coisa. Mas, acredito que já terminaram. Bom, não sei. Porque é nada demais, cara. O negócio lá no... De mudar no... Dentro do jogo das configurações. Não é uma coisa do outro mundo. E se eles já estão liberando a OPB? Até porque já está pronta as cidades, né? Não é nada que é negócio de ajuste. É gráfico. É luz. É imagem. Tem que... Ah, não. Não está dando certo. Temos que melhorar. Tem que fazer... Não. Eu acho que não. Eu acho que essa... 1.53 aí já... E outra. Será que vai vir a Grécia? Sei lá. Bom, é um vídeo aí só para a gente conversar e ouvir vocês. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus. Eu acho que eu não sei se vocês vão gostar ou não. Mas como eu... Só para finalizar, ouvir como eu estava falando, relacionado às atualizações antigas que demoravam para vir. Quando vinha, trazia sempre algo que realmente... Mesmo a gente sempre querendo outras coisas. O pessoal da comunidade sempre quer. São coisas que talvez nunca virão. Mas talvez os caminhões novos poderiam vir. Algum outro recurso que nos ajudasse aí. Mas a... Demorava depois a oficial. Porque daí sim atrapalhava a gente nos mapas. Um caminhão que a gente gostava muito de jogar. Seja pago. Agora vem atropelando e às vezes atrapalha no ponto de ser coisas que talvez poderiam vir de uma única vez. É isso que eu quero chegar ao meu ponto de vista. Não quero dizer que eu estou certo, tá pessoal? Então a ideia do vídeo é apenas comentar o que eu acho. E você deixar a sua opinião do que você acha. Mas é assim. Resumo da... Do que eu acho. Estão se atropelando as atualizações. Talvez poderia juntar tudo, trazer de uma única vez. E trazer algo... E valesse mais a pena. Entendeu? Sempre só a favor da atualização. Mas que... Opa! Isso vale muito a pena eu ir agora. O que está vindo, a gente espera só quando vem. Quando o jogo vai para oficial e daí você... Eu não volto, cara. Eu não sou de ficar voltando a versões de jogo. Eu gosto sempre de estar jogando a versão atual do jogo. Mas enquanto eu tiver a opção de não ir, aguardar oficial, eu fico. Porque daí eu posso usufruir do que eu tenho, do que está funcionando dentro do meu jogo. Bom, muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Eu volto. Em breve, com mais vídeos e lives aqui no canal Claudio Gamer Oficial. Eu fui, meus queridos.